Voltando aqui para dos muitos aprendizados que eu tenho tido fazendo uma pesquisa massiva sobre o Marcelo Bragion, em seu Instagram você fala sobre três erros que fazem uma pessoa sair do seu copy. Dentre eles você falou sobre um trecho ou um copy confuso, um trecho ou um copy mentiroso, o inverossímil, ou um trecho ou copy chato. Então, confuso, mentiroso ou chato. Como corrigir ou evitar que esses erros aconteçam? Vamos lá. Isso aí, inclusive, é uma coisa que não é proprietária, como a gente fala. Não é meu. Isso é de um livro chamado Copy Logic. Muitos que estão assistindo aqui vão conhecer. É um livro que você compra facilmente em inglês, é de fácil leitura também. Existe em português, mas só em ambientes fechados eu não saberia dizer onde você pode conseguir isso. E no Copy Logic fala, porque é a raiz de uma revisão completa de copy. É você procurar lugares em que o seu copy é confuso, lugares em que o seu copy é inacreditável, inverossímil, soa como mentiroso, pode soar como mentiroso e lugares onde o seu copy é chato mesmo. Então, vamos lá. Como que você... Primeiro, como você identifica o que é confuso? Legal. É quando você dá detalhes demais com os quais só você se importa, às vezes. Ou quando você usa muitos termos técnicos, muitos termos formais, você escreve um copy frio. Um discurso muito institucionalizado, muito corretinho. E o copy, ele deve se aproximar muito de uma conversa cotidiana. Quanto mais você conseguir isso, e pra qualquer audiência, tá? Pra qualquer audiência. Porque às vezes você acha que você tá falando com um médico e precisa falar mais difícil. Mas um médico na mesa do bar conversaria como com você? Uma pessoa normal. Exato. Porque é uma pessoa normal. Então, às vezes, querendo falar bonito e de forma espetacular, a gente esquece de falar o que tem que ser dito de forma simples pra que a pessoa entenda imediatamente. Você tira o foco da pessoa. Porque copy é emoção. E emoção não tá em produto, tá em... Pessoas. Pessoas. Se você fala alguma coisa que a pessoa tem que parar pra pensar o que você quis dizer, ela acessa o que? Cognitivo, intelectual, racional. Nessa hora, ela está com a emoção baixa e o racional alto. Só que as decisões das pessoas são emocionais. Se você diminui o contexto emocional e aumenta o racional, seu copy converte menos. Porque ele fica mais confuso pra entender. Quantas vezes você pega um livro, abre, termina de ler a página e não sabe como ela começou. Porque a leitura é complicada. Aí fica confuso de entender. E, às vezes, isso tem a ver com a capacidade que a audiência tem de compreender o que você tá dizendo. Mais uma vez, a importância de entender com quem você tá falando. Então, assim, você vai lendo e percebendo que se a leitura não flui, você tem que prestar atenção onde a leitura fica arrastada, sabe? Ali tá confuso. Não dá pra entender logo de cara. Você precisa parar e refletir no que tá dizendo. Ou perguntar pra quem escreveu o que você quis dizer aqui. Não é melhor simplificar? Como a gente pode simplificar? Então, você identifica o que é confuso e corrige isso dizendo algo simples. Pra transmitir a mesma mensagem. Outra coisa é números. Números levam a cálculos. Então, a forma como você apresenta números no COPY pode fazer a pessoa querer fazer conta. E quando a pessoa tá fazendo conta, ela tá... Racional. Racional. Calculando. Então, você deve facilitar a compreensão dos números. Em gráficos, demonstrativos. Então, o COPY fica confuso quando a linguagem é muito formal, ou existem muitos termos ali que fazem a pessoa ter que parar pra pensar no que foi dito, ou calcular o que tá sendo apresentado. E aí, você elimina isso simplificando, ou cortando. Por que cortando? Às vezes, você tira uma parte confusa e você não sente falta. E você tem que ter coragem de fazer isso. Só que, às vezes, quem escreveu tá tão apegado ao que escreveu que não tem coragem de cortar. Sim. Só que é importante você fazer o exercício. Tira o parágrafo confuso e lê de novo. Realmente fez falta ou fez falta só pra você? É quando você tá falando alguma coisa pra se mostrar. Você quer mostrar o quanto você é inteligente no COPY que você tá escrevendo. E a pessoa que tá lendo tá cagando pra você. E é justamente ali que você vai perder a pessoa. Porque você tá escrevendo no COPY uma coisa com a qual só você se importa. A única pessoa que você tá se importando nesse momento é você. Exato. E você é a pessoa que menos importa no COPY. Exato. Perfeito. Você não escreve pra você. Nem pra banca de copywriters de Harvard. Você escreve pra pessoa que vai receber o COPY. Dois. COPY inverossímil. É nível de promessa. É onde você faz uma afirmação e a pessoa... Hum... Será? Sei não, hein? É. Hum... Picareta. Duvido. Então, se você escreve alguma coisa que alguma pessoa pode ter esse tipo de reação... Isso é fácil de identificar. Afirmações exageradas. Analogias absurdas. Tipo assim... Você vende um curso de dois mil e compara ele a um MBA de cem mil. Pô, é uma analogia absurda. É mentira? Não. Seu curso de dois mil pode ser melhor que um MBA. Mas a pessoa é obrigada a acreditar logo de cara nisso? A probabilidade dela duvidar é noventa pra um. Quem é você pra dizer que o seu curso online... Com meia dúzia de módulos de dois mil reais vale mais que um MBA da FGV que custa cem mil. Com professor da gringa. Então, isso é uma analogia absurda. Então, a pessoa tende a não acreditar. Ou quando você faz uma promessa exagerada. Uma afirmação exagerada. Tipo, você vai lucrar cinco mil e duzentos por cento em dois dias. Pô, uma afirmação exagerada. É tão exagerada que o Facebook vai lá e bloqueia. Exato. Convenhamos. Porra, véi. Você não tomou o bloqueio, não? Agora, significa que é mentira? Não necessariamente. Exato. Então, como você soluciona um copo inverossímil? Prova. Pronto. Ou corta se você não tem prova. Ou torna mais simples. É, a simplicidade aí pode funcionar menos. Porque vai diminuir o peso da sua promessa. A questão é, se a promessa é verdadeira, mesmo que ela seja absurda e à primeira vista inacreditável, se você tem como provar, prove. Demonstre. Comprove. Se você não tem como provar, é melhor cortar. É melhor não usar. E aí, por último, chato. Chato é chato mesmo. Você sabe quando uma coisa é chata. Cansativo. Você quer ver? Dá um exemplo disso. Vamos lá. Marcelo, conta a sua história. Então, quando eu era pequeno, eu morava num bairro muito pobre, sabe? Meus pais quase não tinham condição, assim. A gente já chegou até, assim, não digo passar fome, assim. Mas a gente tinha uma vida bem difícil. E aí, o que aconteceu é que meu pai fez o maior esforço pra me colocar na escola. E a minha mãe, que era dona de casa, já ficou chato. É artificial. É a história que todo mundo conta. Quando eu era criança, era pobre. É chato. Você já ouviu essa história várias vezes. A forma como conta muda tudo. Definitivamente. Faz um upgrade desse jeito. Eu nasci numa periferia muito hostil. E quando meu pai viu que a rua era o risco da minha vida, ele começou a gastar tudo o que ele podia pra comprar livros. e foi no meio desses livros que eu cresci. E talvez dali nasceu o meu desejo pelas palavras, pelo conhecimento, pelas pessoas. Olhando pra trás, muitas pessoas não acreditariam que eu estou onde eu estou. Mas quando eu olho pra trás, eu consigo ligar todos os pontos. e tudo começou naquela sala cheia de livros, graças ao meu pai. Acabou. Na prática. Você tinha comentado. Na prática, uma história chata e um upgrade da história chata. E tudo é assim. Sim. Por exemplo, se você vai descrever a carreira de um médico, você pode simplesmente apresentar um currículo ou a narrativa da trajetória que ele percorreu pra chegar onde ele está. Uma coisa é currículo. Frio, duro, chato. Outra coisa é você implantar ou implementar ou traduzir esse currículo em uma narrativa. Que é o que o cinema faz historicamente. Os livros, a literatura, mais até do que o cinema. É você pegar uma história comum e transformar numa história atraente. Porque a questão não é a história. É como você conta a história. Uma história que nem é tão interessante assim pode se tornar muito mais extraordinária do que uma história mais extraordinária mal contada. Sim. É isso. O poder está na narrativa. Não na história em si. Isso é copy. O resto é relato. De fato. E quem relata fatos é jornal. E está tudo bem. É o papel deles. Copy não relata fatos. Copy não é informação. Copy é persuasão. Legal. E quando eu conto uma história, qual é o meu objetivo? Emocionar. Conectar. Conectar. Inspirar. Motivar. Fazer a pessoa agir. Emocionalmente. quando eu relato fatos, a pessoa sabe. Você conhece a história? Ah, eu ouvi. Você ouviu a história do Marcelo? Caraca. Aquele cara tem uma história. Entendeu? A reação é diferente pela forma como a história é contada. Ela se emociona e consegue lembrar depois. Isso é a inspiração. Quando você conta uma história, a pessoa cria uma espécie de simulador mental. Como seria eu se estivesse no lugar dela? Ou, como o que ela está contando pode me ajudar a superar os meus desafios hoje? É isso que a pessoa vê numa história. É isso que a pessoa